Bom galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, eu tô aqui hoje pra falar um pouquinho com vocês sobre o Power Pass que é comprável na loja do Lost Ark. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo que é o que vocês querem saber aí sobre essa informação. Eu vou passar pra vocês uma ideia de como que vocês podem usar isso a favor de vocês pra poder upar um boneco caso não tenha um ticket, tá? Então, a maneira que eu utilizo o ticket comprando na minha conta é dessa seguinte forma. Vamos lá. Bom, eu tô botando na tela pra vocês, pessoal, duas formas que vocês podem estar utilizando. Então, essa escrita que tá agora aí, vocês vão ver, tá? Como é que vocês podem estar fazendo. Esse ticket de Power Pass que vende nada mais nada menos que é uma réplica que eles vão colocar no Cash Shop pra você comprar, que é a mesma coisa de um ticket ganho. Então, isso só é válido, só compensa você fazer isso se você não tiver seis bonecos ainda pra farmar gold. E se não tiver rolando um evento, porque quando tem um evento de progressão que dá materiais de honing e tudo mais, vocês sabem que vocês conseguem upar um boneco muito rápido até a questão de uma única semana agora, né? Por conta desse buff global de honing aí, vocês conseguem upar um boneco bem rápido porque ele sobe agora de dois em dois no refinamento e a taxa de refinamento dele é 100% com material reduzido, né? Então, agora vocês têm um ganho pra poder sair do tier 1 e do tier 2 muito rápido pra adentrar o tier 3 ali e seguir o farm até os legionários, tá? Então, a parte 1, que é essa que vocês vão ver na tela aí agora ela resume basicamente em que? Cada continente você tem um acréscimo de 1.100 Royal Crystals pra você poder subir esse boneco seu. Se você for querer fazer de todos os continentes, que no caso seria de reframes, né? Ele pega até North Verne. Então, de North Verne até Punica, você vai pagar 5.500 cristais que vai dar 278 reais. É um valor muito caro, né? É um valor bem alto. Mas tem um segredo que você pode fazer isso. Se você pegar e utilizar ao seu favor o Knowledge Transfer que eu vou mostrar pra vocês aqui agora rapidamente que é a primeira parte, que é a primeira maneira que você pode estar utilizando usando a sua própria ilha ao seu favor vocês vão entender o que eu quero dizer porque vocês conseguem economizar dinheiro de verdade e comprar um único ticket que vai completar tudo o que você deixou pra trás de uma maneira muito rápida, tá? Lembrando que sempre que você usa um ticket desse um Power Pass desse independente se é o comprado ou o gratuito ele vai completar tudo o que você deixou pra trás Quest secundária Quest roxa que você não fez um personagem alternativo vai liberar os portais, continentes tudo pra você as diárias pra você poder fazer naquele boneco seu que você quer completar coisas desse tipo, tá? Então o primeiro momento que vocês estão vendo aqui é o seguinte é você utilizar ao seu favor o Knowledge Transfer então por que eu falo pra vocês usar o Knowledge Transfer? Rapidamente eu vou marcar aqui pra vocês e eu vou escrever quanto que vale cada um esse daqui é 1100 Royal Crystals se você for pegar ele e o de baixo de Rohrendel ele vira 2200 tá? se você for pegar o de baixo que é Yorn ele vira 3.300 se você for pegar o de baixo que é Phaeton ele vira 4.400 só que se você for pegar todos que é até Punica ele vira 5.500 então ele fica muito caro tá? mas aí a jogada que eu falo pra vocês a primeira parte que vocês podem somente comprar o de Punica ele sai equivalente a 113 reais se você não tiver os cristais que eu já vou mostrar pra vocês o que acontece? quando você usa isso daqui você vai eliminando então cada cada continente desse você consegue comprar um Power Pass se você quiser gradativamente você vai crescendo ou se você quiser você faz o seguinte tá vendo esse boneco meu aqui? eu upei nele usando o Knowledge Transfer então aqui eu paguei 600 de Gold tá? e upei até o 50 nesse UPAO até o 50 eu já aniquilei o 1.100 então agora eu pagaria o 1.100 meu eu vou fazer de uma forma diferente pra vocês entenderem o meu 1.100 ele passaria 1.100 pra cá tá? o que custa 2.200 passa a custar 1.100 o que custa 3.300 passa a custar 2.200 o que custa 4.400 passa a custar 3.300 e o que custa 5.500 passa a custar 4.400 se eu pegar e subir esse boneco meu aqui pra Rohendel utilizando o Knowledge Transfer ele faz a mesma coisa ele aniquila ele tira esse daqui e esse daqui e esse 1.100 ele joga pro terceiro aí eu gastaria num total que seria pra fazer esses 3 continentes que sobra 3.300 então a ideia daqui é você fazer o seguinte é você upar o seu boneco alternativo usando o Knowledge Transfer cancelando completando todos esses continentes gradativamente pra você poder fazer o que? pra você poder vir e cancelar esse pacote aqui porque daqui como é Tier 1 e Tier 2 e é tudo 100% no seu Rony a partir de agora você só vai precisar comprar esse daqui se você quiser tá que é o de Punica que ele iria sair por 1.100 Royal Crystal dessa forma você compraria esse ticket ele completaria tudo pra você e você pagaria apenas o valor de R$113 a não ser que você tenha uma quantia de Royal Crystal na sua conta igual eu tenho 158 Royal Crystals na minha conta eu fosse comprar hoje eu teria que comprar somente esse que sai por R$56 R$57 então por R$57 o meu Striker amanhã em live ele já vai direto pra Punica e eu não vou precisar ficar perdendo tempo tentando farmando recursos no Tier 1 Tier 2 fazendo torre pra esse boneco subir pro Tier 3 e agora eu vou mostrar a segunda forma pra vocês que é vocês esquipando os continentes sem ser pelo Knowledge Transfer só que aí leva um pouquinho de tempo e vocês vão ter que pelo menos fazer um continente na mão que seria o continente de Yorn ele seria o único continente então agora segue a segunda etapa do vídeo pra vocês a segunda etapa do vídeo nada mais nada menos se resume em que em você fazer aquele esquema que a gente pula Rorrendel no continente então quando a gente fala em pular Rorrendel o que seria fazer esse pulo de Rorrendel seria a gente aqui em North Verne o pau nosso boneco até o item level de Rorrendel que é 600 porque a gente começa em 302 aqui a gente refina ele até 600 esquipa Rorrendel e vai direto pra Yorn quando a gente vai direto pra Yorn o que ele se resume em a gente comprar o set na Action House de 802 e esse set de 802 você vai apenas gastar uma questão de 1 de Fion pra cada parte tá então você vai vir aqui no Gear o Eipon por exemplo você vai filtrar pra Hair Tier 2 e vai dar Search aí você vai gastar 1 2 3 4 5 6 6 Fions e o seu boneco ele vai sair do item level 600 e vai pular direto por 802 porque o que que acontece quando você tá 600 você habilita Yorn pra fazer e você tem um Jump de item level dos 600 por 802 só de você equipar o set de Yorn então aí o que você faz pega em North Verne farma os materiais Tier 1 faz a torre pega a Cal só de você fazer a Cal os Dungeon as Guardian Rage e a torre do 1 ao 50 com um único boneco você consegue botar o seu personagem atualmente no item level 600 porque tudo que eu falei pra vocês sobre os Honings economia de material o refinamento de 100% facilita muito a sua vida inclusive vocês vão ter evento então sempre que tiver um evento isso vai ajudar vocês a subir esse boneco mais rápido ainda então fez isso daí pegou o item level 600 comprou o equipamento de Yorn na loja equipou ele vai pra Yorn tá aí vocês vão fazer o que? lá em Yorn vocês vão completar a quest tá do continente e vocês vão sair de 802 pra 960 que no caso é full mais 8 tá o seu 7 ele tem que tá mais 8 por completo pra pegar 960 você pegou 960 você vai subir pra Phaeton aí o que que você vai fazer você vai pegar armar aqui em Yorn você não precisa subir pra Phaeton tá lembre-se disso porque quando você vai subir pra Phaeton Phaeton é 960 mas aqui você precisa pegar 1100 só que se você pegar esse item level seu que você já atingiu e pegou o cap de 1100 dentro de Yorn e esse 7 aqui nada mais nada menos é que ele full mais 15 do jeito que tá hoje o que vai acontecer você só precisa pegar o 7 de Yorn e botar ele mais 15 colocou ele mais 15 você pega 1100 e aí o que que você vai fazer você vai permanecer dentro de Yorn farmando então você não vai vir fazer Phaeton em um personagem alternativo se você quiser e nenhum personagem de Rohrendel a única coisa que você vai fazer é pegar 960 que é o ticket de de Yorn você vai vir aqui né habilitar esse item level e você só vai vir pra cá completar a história de Phaeton tá só a história mais nada você pegou completou a história de Phaeton apenas o que você vai fazer ele vai habilitar pra você lá no nosso esqueminha que vai ser você comprar o ticket apenas de Punica porque você já tá com os continentes que você precisa já vai tá feito e aí você automaticamente pula pro continente de Punica e ele vai completar tudo pra você na sua conta eu fiz dessa forma no russo com alguns bonecos meus então eu tô trazendo pra vocês aqui essa maneira que eu aplicava esse ticket que eu gastava um pouco de dinheiro na rússia pra upar boneco até porque né material essas coisas não tem como a gente comprar mas a gente upava alguns bonequinhos quando sai alguma coisa nova comprava skin coisas desse tipo isso ajuda bastante pra quem gosta do joguinho então essas duas maneiras de você utilizar o Power Pass comprando com dinheiro real lembrando que se você quiser não precisa em questão de uma única semana você bota um personagem seu no tier 3 na atualidade do Lost Shark por conta dos eventos do Ronin 100% da economia de material e coisas desse tipo tá então fica pra vocês aí essas duas maneiras que tem de como você upar um boneco seu utilizando ao seu favor uma economia vinculado ao Power Pass que você pode comprar dentro do game então gente é isso eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo é uma maneira que eu utilizo o meu farm eu otimizo o meu tempo e 50 reais por mês as vezes dá uma ajudinha dentro do jogo querendo ou não esse tipo de coisa eu acho que todo mundo tem 50 reais no final do mês as vezes pra gastar eu sei que nem todos podem ter também mas eu quis trazer esse vídeo pra vocês pra fazer com que vocês economizem dinheiro porque é muito caro você comprar tudo isso de pacote de continente e não tem necessidade existem caminhos que você pode burlar dentro do jogo que faz com que o seu pacote saia mais barato e dessa forma você economiza dinheiro beleza pra mais dicas sobre Lost Shark twitch.tv se inscreve aqui no canal ativa o sininho a gente tá quase 60 mil inscritos peço de coração deixa a inscrição aí ajuda o Manos Imps tá quase lá falta muito pouco pra mais um sonho ser realizado e é isso gente tudo de bom pra vocês muito obrigado e a gente se vê na próxima live ou no próximo vídeo sem mais delongas até a próxima e aí e aí